Olá pessoal bom dia só como foi falado né que a gente tava logo ali dando início à poçilga olha só estamos construindo aqui a massa para colocar o tijolo já fizemos massa aqui para a concreta pedreiro ali o Moisés a lagoa da Caissara não é isso está aqui sendo o pedreiro aqui e eu boto fé que ele não tem negócio não qualquer serviço é quando o ajudante não tá dando conta ele faz a massa carrega pedra carrega tijolo tá fazendo as cavas ali e isso é muito bom aí tá aqui já botamos aqui o chumbamos já o ferro né as a gente sabe que isso não é o material ideal né para a construção mas a maioria das casas né do dos nossos pais não não tinha não tinha nem cimento né era de adobe né dos avós era de palha né de taipa às vezes nem taipa não era só palha mesmo assim nas paredes era aí depois apareceu taipa e depois apareceu de adobe que é tijolo cru que só era colado no barro né e as casas eram coberta de palha e agora já tem tijolo né e já se coloca ferro né não é o ideal mas pelo menos estamos avançando né porque o correto é o ferro armado né que a gente chama né armação mas a gente acredita que isso aqui vai segurar não é uma casa muito pesada e tá aqui pessoal como foi falado é a casa dos porcos né a possigo ela vai ser 5 por 7 e vai ter 5 repartimentos né o compartimento a gente chama de baia né então acredito que em 10, 12 dias que vai estar pronto e a gente vai mostrar para vocês aí passo a passo né como vai estar sendo feito é isso Moisés é isso vamos na luta desde já gratidão né por ele ter vindo porque o ideal é assim o pedreiro vem marca né e a gente vai fazendo esse serviço mas ele aqui é muito mas muito procurado né ocupado ele mora o que uns você mede depois você me fala acho que uns 17 quilômetros daqui né mais ou menos 17 ou 18 por aí então para ele vir aqui só marcar né e muito ocupado não deu certo mas nós estamos fazendo aqui o importante é que vai vai dar certo vai dar tudo certo logo está terminando ela para entregar para os donos é para os porcos antigamente nem nós não tinha casa assim e hoje os porcos tem até os porcos tem né é as coisas estão mudando né Moisés é isso aí ainda bem que está mudando para melhor né pois é isso aí pessoal agora eu vou ajudar ele aqui na realidade ele que está me ajudando né que está fazendo o serviço que era para eu fazer é isso aí a gente vai mostrando aí passo a passo né mas primeiro passo já foi feito né chumbar isso essa estreliça é isso aí pessoal segue o vídeo olá pessoal é findando aqui né o dia de serviço e aí a gente o Boisés quando foi serrar aqui o tijolo de manhã não conseguiu né porque é um tijolo muito muito vidrento assim sabe muito duro a gente viu o fogo na maquita e não eles pedaçavam mas não quebravam não cortavam né a gente teve a ideia de botar de molho olha só eu vou deixar a capa e demolecer olha o chiado ó a gente botou mais ou menos por umas 5 horas aí ele encerrou agora deu certo pronto agora amanhã encerra de novo né vou mostrar aqui como está olha pessoal o que a gente fez hoje apesar de ter começado assim exatamente do zero fizemos tudo cavando os buracos fizemos as balas mesmo assim quase foi feito pelo menos da parte de fora né o alicerce todo né ficou faltando só esse lance aqui vocês estão observando aqui olha só tem que ficar um pouco alto né o alicerce porque vai ter que fazer umas cales aqui né para poder escorrer os dejetos né as urinas os cocô dos leitões né aí bem aqui né vai ser feito uma uma força um de um lado e um de outro pois é pessoal fim dando aqui mais um vídeo para vocês mostrando aqui o passo a passo da casinha dos porcos né vai facilitar muito o manejo ninguém vai nós não vamos criar é só aqui dentro né porque fica muito o animal sócio imundo né fica preso aí se estressa então eles vão ficar aqui também porque aqui tem todo né o contato com a terra né vai ter os barreirinhos de lama olha ó tranquilíssimo sossegado ele aqui ó tudo demais é quando a porca for parir o leitãozinho crescer com mais tranquilidade né num espaçozinho maior mais limpo olha aí esse daqui é o dia todo cair numa marra a porca não aguenta não é não olha aí em torno aí de 16 17 dias a porca já não consegue nem se levantar já só de eles chuparem ela aí só fica o calor né é porque tem o pé de caju aqui né e aí Moisés o que que você acha do primeiro dia aí da experiência tá bem conversado né já foi o começo e o gol pra continuar manhando né uhum já tá bem caminhado amanhã já vem o rapaz ficar raspoca né é tem já pode porreitar o churro cheio pra jogar dentro uhum antes de subir as paredes né uhum vai ficar melhor e a gente já vai pisando também já vai aterrando né já vai aterrando vocês também que nos acompanham e a gente vai mostrando passo a passo até ficar bem concluído e com os leitões dentro tá bom é a parte final tchau tchau pessoal até amanhã Moisés até amanhã também ato o próximo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto